99, 100, cansei, vou descansar. Nossa, cara, você tá pegando tanto assim? Como é que faz pra fazer 100 assim direto? Começa no 95. Tá cuidando daquele músculozinho que ninguém cuida? Que todo mundo ignora? Que até as bombadonas, as crocheteiras, as atletas, talvez tu nem é bombada e já tá mijando nas calças? Eu, hein, gente, vamos parar com isso? E aí, gente, eu resolvi que eu vou mudar de profissão, esse negócio de ser fisioterapeuta pélvica. Não tá dando muito certo. Eu vou virar personal trainer. Brincadeira! Mas eu sou isso, né? Você sabe que eu sou uma personal trainer, xeré calçua. E hoje eu vim aqui pra te lembrar, filha, de que a gente precisa treinar esses exercícios pompoarísticos. Esses exercícios que, como o próprio nome fala, da ginástica íntima. Tu malha o ano inteiro, tu treina os músculos do corpo todinho aí. A coitada da Xerolani fica lá. O largar das traças. Ninguém não lembra de trabalhar a bichinha, se bem que no Pilates a gente lembra. Então hoje eu vou ensinar um exercício pra galera fitness. Não apenas pra galera fitness, mas pra galera... Qual é o contrário de fitness? Sedentaritness. Eu, eu. Pra quem, amiga? Pra gente ter pelo menos um músculo no nosso corpo que a gente tá malhando além do coração, né? Porque o coração malha o tempo todo aqui. Então vamos mais um aqui pra gente poder trabalhar aí, né? Mas antes de te ensinar esse exercício aí, pra todo mundo ficar xerolanisticamente fitness, tô passando por aqui pra te convidar pro Boa de Cama Brasil. O meu próprio reality, aonde eu vou dar um super aulão online e você vai aprender todos os exercícios do meu curso da ginástica íntima totalmente de graça. É isso mesmo. Esse evento é pra toda mulher que se preocupa em desenvolver a sua intimidade e surpreender na cama com alguns truquezinhos bem diferentes. Depois desse evento você vai ter muito mais desejo, novidade, autoestima e uma enhanhação, meu amor, pra lá de maravilhosa. Então já anota aí, o Alão vai acontecer no dia 12 de março, comigo, Kátia Damasceno, às 8 da noite. E pra participar é só você clicar no link que tá aqui abaixo. Quando você vai pra academia, o professor da academia não pergunta, tem alguma lesão, tem alguma contraindicação, tem alguma doença prévia que nós devemos saber, tipo uma diabetes, tipo uma pressão alta, tipo a pessoa já teve um infarto. Com a xerolaine também a gente tem que saber aí quais são as limitações xerolainísticas. Então, no caso, nenhuma mesmo não. Não, não, não. Olha só, tem uma contraindicação aí que é quando a gente tá gravidinha no começo da gestação. Então ali pelos três primeiros meses a gente não indica fazer os exercícios. Mas no restante da gestação é super indicado. Inclusive, aí existe a fisioterapia pélvica durante o período gestacional pra facilitar aí no processo de expulsão do parto e na recuperação pós-parto. Aliás, foi assim que eu comecei minha carreira, né, minha gente? Você que tá chegando por aqui agora não sabe. Eu fiz o terapeuta pélvica e as minhas primeiras aulas não eram de pompoarismo. Era pras gravidinhas aí fortalecerem essa musculatura. Então, tô dentro de casa, né? Agora, pra que que serve? Quais são as indicações? Então, eu já falei aqui, ó. Pro fortalecimento do períneo. Onde é o períneo, gente? Períneo, MAP, assoalho pélvico. É tudo a mesma coisa. Que é essa região aqui onde a gente tá sentadinha em cima dela, tá? Os músculos do assoalho pélvico aí. Maravilha! Então, ajuda a gente aí na parte de parto e pós-parto. Ajuda com as cólicas menstruais, as meninas novinhas, que é cheia da cólica. Pratica os exercícios. Tu que é mãe, ensina tua filha a fazer esses exercícios. O exercício de hoje é um exercício que as mães podem ensinar pras suas filhas. Então, fiquem tranquilíssimas, tá? Que dá pra todo mundo treinar aí os exercícios. Pra quê que a menina vai fazer? Pra evitar cólica. Ponto. É só pra isso que ela tem que saber, pra amar nada. Além disso, ajuda bastante na parte de incontinência urinária, que começa a acontecer aí na mulher. Depois dos partos, pode acontecer. Quando essa mulher, ela vai chegando ali na parte da menopausa. Pós-menopausa, é muito comum ter a parte de incontinência urinária, e mais ressecamento da musculatura íntima. E com a prática da ginástica íntima, dos exercícios que eu vou te ensinar hoje, você consegue passar pela menopausa de uma forma muito mais tranquila. Pelo menos com esses sintomas aí de incontinência urinária, que a gente vai evitar de toda maneira. E a parte de lubrificação, que também dá um ressecamento. Então, essas duas questões aí, ó. Elas não acontecem com a gente. A gente tira de letra, querida. Outra indicação muito legal aí é que evita demais os buceidinhos, né? Que é aquele punzinho que sai na hora que você tá dando aquela enhanhada. Inclusive, vou deixar vídeo aqui no card pra vocês, que eu já falei a respeito dos flatos vaginais. É o nome técnico do buceido. A gente que apelidou de buceido por aqui, que é o feido que sai pela buceta. Além disso daí, ajuda aí muito no funcionamento dos movimentos peristálticos, no peristaltismo aí, que é o intestino funcionando direitinho. O que que isso vai fazer? Vai fazer com que você vá no banheiro todo dia. Vai cagar todo dia, entendeu? Eu acho lindo quem caga todo dia. Eu acho maravilhoso. Eu acho um espetáculo a pessoa que caga todo dia. E melhora aí muito. Olha, eu vou falar pra vocês. O pontuarismo, gente, ele já salvou a minha vida em tantas situações que vocês não fazem uma ideia. A experiência de ter cólica, de desmaiar, eu tive hoje em dia. Eu não sei nem o que que é isso. Eu ia no banheiro, gente. Eu conto tantas intimidades da minha vida. Eu ia no banheiro uma vez por semana. Porque mulher já tem o intestino mais preso. Eu, no caso, era um negócio louco. Eu tenho memórias. Deu indo no nutricionista com 14 anos de idade. Por quê? Porque eu não conseguia evacuar. Era uma vez na semana. Imagina a pessoa cagar quatro vezes no mês. Tem a menor condição. Então, melhora o funcionamento do intestino. Melhorando o funcionamento do intestino, também sobe a imunidade local. Porque quando você pratica os exercícios aqui, eu aperto e solto. Você aumenta a irrigação sanguínea local. Ao mesmo tempo de irrigação sanguínea, você aumenta o sistema de defesa. Eu não sei. Eu não me lembro quando foi a última vez na minha vida que eu tive um problema de... Até esqueci o nome. Candidíase. Eu não lembro quando foi a última vez que eu tive candidíase na minha vida. É tão comum entre as mulheres, né? Tão comum. E eu vou te dizer. Não tenho. Por quê? Porque há muitos anos que eu pratico os exercícios aí do pompoarismo. Então, a minha imunidade local da região xerolanística, ela é alta. A candida, ela é um fungo que ela mora dentro da gente. Aí, o que acontece? Ela tá morando aqui na casinha xerolanística. Caiu a imunidade, uf, ela aparece. Então, a minha imunidade local é tão boa que faz anos, 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 anos que eu não tenho. Mas sabe o que é anos? Eu não me lembro. O Pedro tá com 12 anos. Deve ter sido antes do Pedro nascer. E é por isso que eu defendo tanto esses exercícios. E olha que eu nem cheguei a falar da parte legal do rolê ainda, né, querida? Que é a parte sexual. Sim, quando a gente pratica os exercícios, a gente melhora aí a nossa lubrificação. E se tá mais lubrificada, entra mais gostosinho. Se entra mais gostosinho, é mais delicinha ali pra gente. O que mais? A gente consegue fazer umas gracinhas diferenciadas? Ah, consegue. Você consegue chupitar, dedilhar, ordenhar, travar, revirginhar. Menina, é tanta coisa que a gente consegue fazer em vez do... Só entra e sai, entra e sai, entra e sai. O que a gente recebe de elogio? Autoestima bate lá em cima. Além de favorecer e muito os orgasmos. Quantas e quantas e quantas alunas eu tenho? Quantas e quantas mulheres? Eu já não ensinei os exercícios pra elas. E muitos exercícios assim, através desse vídeo aqui, que ela aprendeu a fazer aquele exercício. E ela vai acompanhando e repetindo o exercício do jeitinho que eu vou ensinar aqui pra vocês. Que daqui a um mês quando me encontra, ou daqui a duas semanas ou dois meses quando me encontra, porque cada uma tem um tempo de resposta. Isso é muito importante a gente entender. Vem me dizer, cara, eu gozei pela primeira vez na minha vida depois de começar a treinar esses exercícios. Por quê? Por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer como é que o nosso corpinho funciona pra conseguir receber dele aí os melhores resultados possíveis ali. Então vambora pra esse treino aí. Primeira coisa, você vai identificar a musculatura. Como que você vai fazer? Você vai sentar bonitinha, retinha, com a perninha 90 graus aqui. E você vai imaginar que tá com muita vontade de fazer pipi. Mas não pode sair dali agora. Imagina que seu celular tá na tomada carregando e você tá no momento ao vivo da sua vida e não pode sair dali de jeito nenhum. O que que você faz? Você segura o xixi e identificou a musculatura. O que que você pode fazer? colocar a mãozinha aqui no baixo ventre, dá aquela contraída e você vai perceber que a musculatura abdominal ela contrai junto. E tem uma outra musculatura que contrai junto aí também. E Kátia, o cul foi junto. É normal? É normal, amiga. É o mesmo músculo, tá certo? Agora, o que que não vale? É você contrair, piscar só o de trás e a frente nada. Então a gente tem que piscar aqui na frente também. Uma forma de te ajudar a fazer isso é quando você, ó, joga o corpinho pra frente. Então quando você simplesmente apoia o antebraço aqui no joelho pra poder fazer esse exercício de opa, apertou, soltou. Te ajuda a identificar melhor. Identificou a musculatura? Ótimo. Então agora você vai fazer a contração na mesma velocidade que eu vou fazer aqui na minha mãozinha. Então a gente vai fazer 10 contrações, depois você vai descansar 10 segundinhos. Ou você pode fazer 20 contrações, 20 segundinhos. 30 contrações, 30 segundinhos. Lembra sempre de dar um intervalo de descanso proporcional aí a quantidade de 3. E pra você que é a louca do 2x, que tá assistindo o vídeo agora na velocidade acelerada, deixa eu te falar, nesse momento do exercício você pausa, tá louco? Porque senão seu exercício vai ficar muito rápido. Então você coloca na velocidade 1x, na velocidade normal aí. Tá bom? Pra não atrapalhar seu treino. Então vamos lá comigo. A gente vai fazer 10 contrações aqui comigo. Aperta e solta. 1, aperta, solta. 2, 3, apertou, soltou. Apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou, a última. Aperta e solta. Descansa 10 segundos e repete mais 3 vezes. Então você vai fazer 4 sériesinhas de 10 repetições. O que você vai fazer durante uma semana? Então se hoje você fez 4 repetições de 10 vezes, aperta e solta, aperta e solta. Amanhã você vai fazer 4 de 11. no próximo dia 4 de 12. No próximo 4 de 13, 4 de 14, 4 de 15. Sempre respeitando o intervalo de segundos. De 10 a 30 segundos de intervalo. E aí você tem um cronograma para uma semana de treino. E depois disso daí, Kátia? Você vai fazer o download aí do meu aplicativo Aperta e Solta que tem 7 dias de treino ali gratuito para vocês. Tá joia? E ele está disponível para todas as plataformas. Tem para o Apple, tem para o Android, tem para todos os tipos de telefoninhos. E lá tem um cronograma bem certinho para vocês. Vou deixar inclusive o link aqui nos comentários para vocês fazerem o download aí do meu aplicativo e te convidar a treinar 7 dias bonitinho de acordo com o que está ali no aplicativo. Obviamente que dentro do meu curso eu tenho um cronograma de 6 semanas aí para essas alunas. São 6 semanas e todos os dias a gente varia o treino, varia o intervalo, varia a intensidade. Coloca acessório, muda a posição de qual você está treinando porque tem muita gente que acha que o pontuarismo é só aperta e solta, aperta e solta. Não, é muito além disso daí. Mas para quem não está fazendo nada, começar com essas 4 séries de 10 repetições aí e ir aumentando uma por dia gradativamente até chegar em 15 repetições. Cara, eu garanto para você que vocês fazendo isso vocês já conseguem ter resultados. Estou passando por aqui para te convidar para o Boa de Cama Brasil, o meu próprio reality, onde eu vou dar um super aulão online e você vai aprender todos os exercícios do meu curso da ginástica íntima totalmente de graça. É isso mesmo. Esse evento é para toda mulher que se preocupa em desenvolver a sua intimidade e surpreender na cama com alguns truquezinhos bem diferentes. Depois desse evento você vai ter muito mais desejo, novidade, autoestima e uma enhanhação, meu amor, pra lá de maravilhosa. Então já anota aí, o Alão vai acontecer no dia 12 de março comigo, Kátia Damasceno, às 8 da noite. E para participar é só você clicar no link que está aqui abaixo. Então vai lá, vai assistir o mais importante de tudo. Treina, né amiga sua louca? Se não, não adianta. Vai ficar frouxinha e a gente não quer ninguém frouxinho, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Poder praticar quando? No intervalo da academia, no intervalo do exercício. Falou em academia, o alarme tocou aqui, porque aqui a gente é trabalhado com disciplina. Essa é a hora de malhar, né? Malhar, cheiro. Só se for malhar, cheiro. É, notificação da perdição. Mas... É!